E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A tão esperada CPI anual do Hype de Essen. A gente pega os 50 jogos mais hypados da feira e fazemos uma análise baseada em nada pra dizer se é verdade ou não o Hype, se vale a pena ou não você se preparar ou esperar alguma coisa desses jogos aí que alguém saiu botando thumbs up lá, né? Pra poder ficar famosinho o jogo, ficar bombado e a gente vai julgar baseada em porra nenhuma se o jogo é realmente bom. Fizemos isso ano passado, foi um sucesso absurdo. Quem não conhece? A gente faz isso durante as lives do Aftermath na Twitch TV. Então o que você vai ver aqui é uma parte dessa live. A gente divide em 5 partes pra ficar menorzinho, todo mundo poder assistir. E essa é uma das partes. Se você quiser ver integral, tem que ir lá na Twitch TV do Aftermath pra ver tudo. Aqui vai vir picotado, beleza? Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e VG, escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber um e-mail de notificação que você está fortalecendo, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você já vai estar participando dos sorteios de mensagem que a gente faz por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, essa loja irada onde você vai comprar o seu jogo com segurança. A Márcia, que brinca com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz agora três bolsas com tamanhos diferentes pra carregar seu jogo, a sua coleção, do tamanho que ela for, com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. Então vira apoiador aí. E a Gurula 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha, beijão, forte abraço, partiu. Tindaya, 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 Tindaya. Bom, Tindaya, eu já tô... é um dos que eu fico enchendo o saco pra conseguir lá com o Comic, com a... Ah, mas quando chegou, não jogou? Não cheguei a jogar não, mas eu recebi o manual. O Fábio queria que eu jogasse no TTS, no Tabletop, não lembro agora qual. Mas é o tipo de jogo que não é pra jogar no virtual, é pra jogar ao vivo, tem uma porrada de pecinha, uma porrada de informação. Mas eu tava muito pilhado de jogar, cara, tá com muita vontade de jogar. De 1 a 4 jogadores, 45 a 120 minutos, 3.88 de peso. Mecanismo, área majority, cooperativo, bônus de final de jogo, grid, movement e mais 11 mecânicas. Eu vou repetir mais 11 mecânicas, nem foi onde eu vou falar tudo. Negociação, tile placement, traitor game, tem traidor e... Esse é um tipo de jogo perborrágico que me chama a atenção. As coisas, quando eu... comparando, por exemplo, esse lá com aquele do Punishment lá. Eu olho pra esse aí e ele, por qualquer razão, talvez o formato das peças, o jeito como ele se apresenta como um jogo de tile play, se a gente me parece mais elegante, eu me sinto mais atraído, digamos assim. Fico mais curioso com o Tindy, embora seja um jogo grande, um jogo com muita mecânica, que não estaria, digamos assim, no meu escopo. Ele tem... tudo que eu olho dele me dá vontade de fazer. Eu olho essas ilhazinhas com as pessoas em cima e eu tenho vontade de olhar com aquilo ali e saber, pô, como é que isso se movimenta? Como se fosse uma escapada de tile, né? É, é. Ele tem elementos que me olham e falam assim, cara, eu quero saber do que isso aí tá acontecendo. Eu, tipo, muito curioso, senão, como é um jogo que tá muito perto de chegar, a galera já tá jogando aí um pouco mais, pra mim pode até ir pro hype. Quem não votou? Só o Romulo que votou, né? Edu? Eu tô curioso. O cooperativo não me pega muito, não. Kaká? Ele, pra mim, tá no hype também. No hype junto com o Romulo, beleza, então ele vai pro hype. O que eu botei na expectativa, mas o hype ganha. Gente, o próximo jogo agora que tá aqui na lista é o Terra Nova. Exatamente. É o Terra Mística. Ah, então esse aí eu deixo o Pedro Eduardo falar, o meu voto é o Eduardo e eu vou pôr um cigarro de novo. Vai lá. Eu terceirozo, meu voto aí pro Eduardo. Terra Mística Mástica. Eu não participei de nada. Eu não tenho nada a ver. Tenho nada a ver, absolutamente nada a ver. Nem avisado antes. É uma tentativa, pelo que a gente viu aqui, de fazer o Terra Mística numa versão bem, bem, bem mais leve. Acho que vai ter seu público, mas não é pra mim. Não é mesmo, assim. É outra editora, é outra autora, mas pegaram os royalties lá do Terra Mística pra fazer um jogo mais de entrada. Pra mim, é jogo da Miguinha. É engraçado porque pra mim ele tá sendo vendido no BG como reimplementação do Terra Mística. E eu tava meio que comprando essa ideia. Tipo, beleza, eles estão mudando de editora e vamos que vamos. Mas é o Terra Mística com outro editora. Mas não, parece que o que você tá dizendo é outra pegada também, né? É um Terra Mística Júnior, assim. É porque o Terra Mística original vai de 2 a 6, né? Não, 2 a 5. É 2 a 5, você vai de 2 a 4. É, não, mas... Aí, você pega um jogo que é muito bom e tenta lapidar ele pra ficar mais palatável, aí vai direto porque tá de sacanagem. O Laquimotor é uma versão simples do jogo de estratégia Terra Mística. Eu tenho medo, sabe, do que é? De eles cagarem que nem o My Little Scythe. O Scythe que já não é tão maneiro assim. Ah, mas o My Little Scythe, a intenção dele é ser um jogo infantil. Não é uma cagada. Ele é um jogo infantil, é um jogo pra criança. O Marquim botou... Que nem o My First Carcassonne, My First Ticket to Ride, My First qualquer porra. O Marquim botou, eu vi o gameplay dele e é muito diferente. Mas muito diferente, cara, tem que se esforçar bastante, porque até o tabuleiro é igual. É, pois é. Dos termos enganato aqui, do liberar paradinha pra ganhar em um inca. É muito diferente, não, termo muito forte, não, Marquim? Até porque aqui o tabuleiro tem as mesmas edificações, ó. A mesma distribuição. Eu não sei, eu acho que pra mim... Desculpa, ele tá de sacanagem. Tá de sacanagem, eu acho. É, joga o do Amiguinho, vai. É, o Eduto botou o quê? Joga o do Amiguinho. Tá, beleza. Então vai lá, porque eu volto do Romulo também, joga o do Amiguinho. Discórdia. Discórdia é a continuação do Concórdia? O Concórdia é o meu espelho, né? 1x4 jogadores. Impossível fazer essa piada. 60 a 90 minutos. Impossível não fazer essa piada. Porra, impossível, né? O peso é 2.67. Mecânicas. Ações e eventos. Rolamento de dado. Íncrimo. Morte súbita. Tem menos de um formato de morte súbita. É, morte súbita já quebra um pouco. Jogadores com poder variáveis. 1x4,60. 2.67. As primeiras cidades do Reno. É engraçado que ele é um autor... O autor é um autor que pega uns jogos assim... Meio... Mas é até o autor do Peck and Stack, que é um jogo que eu acho divertido. Do Aleia Acta Ash, que também é divertido, que é das caixas médias da Aleia. Peloponis é um jogo das antigas também, que é interessantinho. Olha, eu tô bem com esse discórdia aqui. Tô achando ele bem interessantezinho. Mas acho que não é o suficiente. Acho que é um curioso, talvez. Um curioso, o jogado amigo. Um jogado amigo. Acho que... Acho que pode ser curioso, né? Curioso? Também vou no curioso. O próximo... Home Sweet Home. Home Sweet Home. Ornott. Ornott. Porra, não me pegou não, hein? Dois a cinco jogadores, trinta minutos. Jogo cooperativo, handman, pick-up e delivery. O pick-up e delivery dentro de uma casa? Eu não entendi qual era o pick-up e delivery, não. Assim, a fotinha que tem dele, parece que você tem que juntar as casinhas. É, ele tem os ambientes... Tinha as casinhas. E aí você vai botando as portinhas. Dois a quatro jogadores, trinta minutinhos. É uma cara engraçada, você tem uma cara curiosa. Sei lá, cara. Eu acho que tá muito bizanhozinho, né? Duzentos e oitenta e seis pessoas deram like nisso aqui. Cara, eu sei lá. Vou botar jogo do amiguinho, porque é um tema que me chamaria a atenção, né? De montar casinha e tal, eu jogaria do amiguinho. Você, Cacá? Tu vai pro list também, vai pro list da história. Tá de sacanagem? É, tá de sacanagem. Edu? Jogo do amiguinho. Próximo. The Rolfs. The Rolfs. The Rolfs. Orangio, alguém que conheceu? Dois a cinco jogadores. Primeiro que não... É o segundo que não tem pra um player, né? 75 minutos, 2.67 de peso. Mecânica. É bonito parar, caralho. É, é. Ele parece ser totalmente assimétrico, assim. Pelo menos, cada tabuleiro individual é bem diferente. Outro mundo de área, né? Área majority, área movement, grid. Tabuleiro modular, pick-tet. E, por exemplo, variáveis. Não, é setaco variável. Gente, a cara é muito maneira, hein? Cada jogador é uma facção de lobo, né? Olha. Autor desconhecido. A cara tá bom, autor desconhecido. É que nem no Bitoku, né? Autor desconhecido, bonitão. A gente já tacou ele no Curioso e se fudeu. Eu no The Rolfs vou botar no Curioso. Também fiquei curioso. Fiquei curioso. Curioso também. Não, e eu gostei que ele tem uma cara de... Como são alcatéias, deve ter algum conflitinho ali no meio do jogo que parece interessante. Eu gosto de alguém com conflito. Conflitation. Conflitation. Depois do The Rolfs, pode position um outro jogo de carro. Versão em inglês e espanhol. Um a seis jogadores, 45 a 180 minutos. Três de peso. Mecanismo. Race Simulation. Beleza. Race Simulation. Tem uma cara de Fórmula D, né? É. Tem uma cara de Fórmula D. Pô, isso é Fórmula D numa caixinha diferenciada, né? Até dadinhas e tal. Call de position is for race game that will be launching to start, tá? Efeito de financiamento coletivo. Pô, tem muito cara de Fórmula D, Carlos. Tem seis circuitos diferentes, campaign mode, que é o World Championship, collision, assimetria. Porra, tá faltando um pantezinho ali pra eu colocar em um lugarzinho melhor. Eu gosto muito de jogos de corrida, mas eu jogaria o do Amiguinho. Não brilha. Não brilhou pra mim, não. Testou no call of position, né? Isso. Não tem nada aqui. Se me chamar pra jogar, eu jogo. Não tem nada aqui que vira assim pra mim e fala assim, porra, Fabrício aí. Que nem teve o Metal, né? Que eu quero saber como é que ele pegou a mecânica lá do outro jogo pra cá. E tu é público, né? Hã? E tu é público, né? Tu quer que te jogo de corrida. Sim, pois é. Eu acho isso aqui bem maneirinho, mas eu não... Eu olhei pra ele e falei, hum, deu vontade de jogar a Fórmula D. É, não, é outro jogo de corrida com dado. Vasco, pra mim, tá de sacanagem. Ó, nosso brother Sigo Coelho, da Visão, mandou aí, ó, quatro meses de primer, mandou um Vasco, Vasco, Sábado Tom Online. Bem, então é isso aí, né? Foda-se, né? Tadinho do pole position, né? Vai ficar no Joga do Amiguinho. Joga do Amiguinho. Já tá bom pra ele, né? Joga do Amiguinho, né? Já tá bom pra ele. Eu não acho sacanagem ele estar no top 50, mas joga do Amiguinho. Joga do Amiguinho. Eu olhei pra ele e falei, hum, deu vontade de jogar a Fórmula D. Caraca, eu não sei falar esse nome, não. Oranenburger Kano. Porra é essa? Eu joguei. É o Uwe Rosenberg, foda-se. Uwe Rosenberg. Ah, o Uwe, Uwe vem do como, hein? Pesado nesse, né? Uwe Rosenberg, um a dois jogadores, ó, pra dois player. É aquele Uwe, dois jogadores, 45,90 minutos, 3,20 de peso. Ele tem muito pouca informação ainda e... E parece ser, assim, diferente do tema de fazendinha, né? Uma coisa... Mas ele tem... Ele sai, né? Ele sai um pouco da zona de conforto dele da fazendola, né? Ele tem o mesmo... Assim, pelo menos, tem muito pouca foto ainda dele no BGG. O que tem de foto lembra muito o rondel do Ori Labora. Que vai crescendo com a produção. Entendi. E é um jogo que eu gosto pra caralho. Show. Ó, mecanismo. Mas é engraçado, isso eu não tinha nem reparado o que era do Uwe. Não tava na minha alça de mira. Tem aquele baguninho lá de aumentar o valor dos recursos, né? Aham, pois é. Aquele rondelzinho que vai crescendo. Aquele mecanismo. Mercado e setup variado. Cara, não me desperta curiosidade nenhuma, não. É, parece que vocês vão ter que jogar o do Cacá, né? Para mim, eu vou ter que jogar o do Cacá. Jogar o do amiguinho. Cacá, você vai no curioso? Eu tô tal curioso. Mas sempre cometendo erros crassos. Ó o Coelho. O Coelho vem só pra trazer a lembrança do passado. Coelho, depois eu quero saber o que tu fica jogando aí. Que tu tá 20 horas jogando no Discord. Coelho tá jogando não sei o que, é 20 horas. Isso é um rebote, hein? Edu Andrade, vai o quê? Vai no Cacá também? Joga o do amiguinho? Eu já joguei esse. Tenho umas coisas interessantes, mas acho que pode ficar no curioso. No curioso? Jogou TTS? Joguei TTS. Rômulo. Ei. Fala. Não, só falar um pouquinho do jogo. Cada um tem um terreno de... Foi novo, foi novo. Peguei um giro. E você vai construir uns prédios na sua cidadezinha. Você tem que construir a rua de terra, pode ser um canal, não sei o quê. Cada um interage diferente, não tem o quê com os canais. Aí você vai construir pontos em cima das ruas e tal. É legalzinho. Então, beleza. Faz o seguinte. Vamos no curioso. Vamos dar uma moral pra ele aí. Com que curioso? Curioso. Botei na conta do Cacarão, né? Que é o Cacá compra sozinho, é sacanagem, né? Cacá compra sozinho, é sacanagem. É, mas eu tava vendo aqui umas imagens... Porra, da minha professora de história. Regina. Regina. Próximo jogo. Regina. 2 da 4, jogadores, 30 minutos, tá de sacanagem. Bet em bluff, né? Apostar e brefar. Hand manager, poxa. Tá de sacanagem, né? Eu só queria dizer que é jogo da Devir. Ele vir pra Fortona esse ano. É, Devir tá Fortona esse ano. Isso é curioso mesmo. Devir batendo de frente, pode modir na gringa. Mas também na Alemanha é território Devir, né, cara? A Alemanha é... A Devir tem uma entrada absurda nas editoras alemães, né? Alguma informação, Eduardo? Não, informação nenhuma. Mas aí é votação do mundo inteiro. Não é sobre a Alemanha, não. TVG é mundial, então... Estão bem considerados. É, tendo esse desenrolo aí, né? Mas assim, do jogo mesmo tem pouco escrito. A galera que trabalhou dentro de multo, eu com a minha, tá de sacanagem, vamos embora. Cara, o próximo que tem aqui é outro jogo da Devir. É o Maze Escape. Cara, eu tenho aqui... É o jogo de linha do Maze Escape. Gosto bastante, tá? Deixar... Maze Escape, gostei bastante. Curioso, pra saber como é que vai ser essa versão de XP, né? Porque os outros eram muito linear. Resolveu, acabou, vai embora. Esse aqui deve ter alguma sacanagem. Diferenciada. Eu joguei um. Odei pro meu sobrinho, meu sobrinho se amarrou. Mas não me desperta mais nenhuma vontade de jogar de novo. Foi o único jogo solo que eu joguei. Eu levei pra praia, levei pra Saquarema, lá pra casa da minha mãe. Eu acho que esse produto exista. Eu gosto do fato desse produto existir. Eu acho bacana que existe esse tipo de coisa. Tem duas caixinhas aqui, ó. Mas realmente não... É, não, pra mim é até sacanagem. Não, pra mim tem duas aqui, ó. Tô com duas aqui, ó. Duas aqui. Dois meus escapes. Que eles mandaram pra mim. Sacou? Eu vou, ó, no curioso pra saber como é que é esse. Mas o Cacá vai no sacanagem. Rômulo. Eu tô meio sacanagem também, cara. Eu gosto que o produto é triste, como eu falei. Acho bacana que eles já estão de perto no nosso mercado. Mas pra mim não chamou o pau, não. Eduardo. Eu vou votar no curioso. E eu tenho um acordo aqui com o meu suplente, Eduardo Felipe Nassim Charais, que suplente de chapa. Ele vai entrar no meu lugar pra acabar essa legislatura. Boa, Duas. Beleza. Então, ó. O pitch, mas tem que... Fala pra ele entrar aí. Sai aí, entra. E deixa só eu colocar aqui, então, a votação, né? Vou colocar aqui a votação. Vou abrir a enquete. Não, porque... Foi dois sacanagens, dois curiosos. Ah, dois sacanagens. Foi dois sacanagens. Foi dois curiosos. Meise. Curioso ou sacanagem? Tá na enquete aí. Tá? Bem, vamos pra próxima. Primeiro, vou mandar um abraço pro Du, pro Du ir embora. Tchau, Du. Tchau, Du. Vai meter o pé lá. Valeu, meu brother. Valeu. Tchau, tchau. Entra aí, Eduardo Felipe, pra não ficar com a câmera zoada. Abre logo a câmera aí. Vamos lá. Do outro, Du. Tchau, aqui. Olha aí, meu irmão. Já pronto, aí. Na topicalha. Vamos lá. Olha só. O próximo agora... Porra, é o Clever Forever. É. Clever do Clever do Clever. Pô. Chega, né? A gente precisa de mais um jogo desse, né? Não, a gente não precisa de mais um jogo desse, cara. Vai estar de sacanagem. É. Nunca foi... Eu acho que é o tiros que a gente faz. Que o tá de sacanagem tá mais fácil de todos. E é bem aquilo que a gente falou bem lá no início. Não é um jogo ruim. Muito pelo contrário. Essa linha do Clever é muito boa. Eu não acho ele não. Eu acho ele ótimo. Eu acho que, pois é. Daí pra cima. É muito bom pra cima. Mas, cara... Tem três. É aqui mais, né? Não precisa de três. Fala assim, caralho. Entre os 50 mais esperados de S, está esse. Não, não tá. É, tipo... Cara, você pode... Olha só. A gente criou a linha Clever. Beleza. Agora a gente só vai vender o bloquinho. Porque, cara, os dados são iguais. É. Vende bloquinho. Eu preciso. Vende bloquinho. Acabou, mano. Acabou. Acabou. A piada era que o nome, só em português, é ótimo. É. Óbvio. Acrópolis. Já tem até vendendo. Tritadoletas. Acrópolis. Qual é desse Acrópolis? O Acrópolis, pra mim, parece uma mistura entre o Taluva e o Papertown do Rodrigo. Caramba. O Taluva com o Papertown parece... É, nesse pitch cola pra mim. É, total. Caraca, ele... 2x4 jogadores, 20, 30 minutos. Ele visualmente é bem isso mesmo, né? 1.64. Mecanismo. Bônus de final de jogo. Laying. Camada, né? Tem aqui esse esquema do Taluva com o Papertown, que tu bota a tile por cima. Open Drafting. Pattern Building. Tile Placement. É. Totalmente curioso com ele. É, esse é o jogo que o Rodrigo, que o Rodrigo não fez. É o jogo do Rodrigo, que o Rodrigo não fez. É isso aí. Ou se ele fizesse, eu lembro, tipo, mudar o nome, né? É, pra dar bem exato ao Rodrigo, por mais um sucesso. Bem taluva mesmo, né? A capa dele me lembra o Peloponese. É, lembra o Peloponese, eu também. É, genérico, né? Tá. Bem genérico. Eu, Fabrício, vou no Curioso. Curioso. Curioso geral, combinando Curioso. Beleza. O Maze, o Maze, a Construção de Cidade aí votou e jogou o Maze no Curioso, tá? Não botou vontade de sacanagem, não. Botou no Curioso. Botou no Curioso. Botou no Curioso. A democracia tem... É isso aí, né? A democracia é curiosa. Bom. Ai, meu Deus do céu, nem me fala. Pelo menos o clube de regatas vagina grande hoje meteu um terceiro gol lá. Tchau.